Se você quer saber a continuação dessa história antes de chegar na... Pera aí, Lucas. Pera aí, pô. Pare, 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 pare. Vamos lá? Ficou retardado, viu? Ficou de laser. É só mira, tá ligado? Ai, meu Deus. Vamos lá. E aí? Tá gravando? Cadê todo mundo? Você fechou as janelas? Sumi. A casa tá aberta. Vai lá fechar. Se não vai sair do... do enquadramento, pô. Ih, ela tá gravando. Olá, Nação Ranger. Tudo bem com vocês? Pera aí que... Olá, Nação Ranger. Tudo bem? Fala mais de novo. Pera aí que meu olho tá tremendo, velho. O olho tá tremendo. Tem uma semana que esse olho não para de tremer. Tchau. Tchau. Tchau, deixa eu abrir todas as perguntas aqui. Pronto. Tchau. 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 o cabelo que é diferente aqui em casa não ficamos tocando na perda vai ver se o negócio tá trabalhando você olá nação ranger tudo bem com vocês mais um só perguntas sua pergunta é sete anos sete só que foi a força do tempo não você falou primeiro só perguntas possível porque o primeiro na sua pergunta que tô com a camisa para botar sua pergunta você que falou sim mas você não disse momento não é que a gente ia gravar primeiro esse eu não sei porque eu não conheço acho que não deu não é não bota a mão assim você tá focado porra É isso aí, é isso aí, é isso aí, peraí, tá imunitando, não, tá ligado, você tá gravando aí, né? Não, eu não faço assim, não, eu não faço assim, não, tá gravando já, tá gravando já mesmo? Tá, o que, Lucas? Tá aqui, você tá no rec de hoje, cara, hein? Ah, que cobra! Tá gravando já? Brincadeira, eu amo outra dessa. Vamos lá. E vamos começar o vídeo de 10 temporadas sobre a personagem. 10 temporadas sobre? 10 temporadas, eu falei? Isso foi de 10 temporadas. Foi? Foi, de 10 temporadas. Então, vamos começar o vídeo de... É o que mesmo? 10 temporadas. Ah, é. Não lembrava a palavra de jeito nenhum. Mário! Shhh! Olá, sou Perguntas. Entendi nada, eu falei. Isso vai fazer, viu? Na íntegra. Na íntegra, completinho. Minhas ruínas grandes aparecem no vídeo, não, né? Por que você fala essas coisas, amor? Parece tudo horrível. Tá gravando já? Já tá gravando? Tá gravando já? Quer dizer, você veio me ajeitar gravando. Você já tá criando os memes dos erros de gravação, né? Cuidado pra não esmagar meu presente de aniversário. É meu presente de aniversário que eu já sei o que é, mas eu vou fingir que eu não sei. Eu sei o que é? Eu sei o que é. Eu sei, não sei. Eu tô muito feliz que é esse presente. Tá bom, meu herói? Tá verde o vídeo, não, né? É sério isso aí? Eu vou gravar agora, viu? Pela primeira vez no cenário, o helicóptero... Não, é a segunda vez que você tá passando o helicóptero. Segunda vez que você tá passando o helicóptero. Rapaz, eu não falei com ele, não. O olho de rato tá com filtro verde. Ele não tá vendo verde, não. A capa tá rosa. Vamos lá? Um, dois, três e... É o que, Lu, o que que ele fala? Eu sempre canto, é o Trio Maravilha. Digue esse pensador, pelo amor de Deus. Essa luz você pode deixar aí fora? Eu acho que pode. Eu acho que não tá bem, tá bem. Eu não posso ficar bem. Pode começar, é isso aqui. Vai começar, então? Música é melhor demais, viu? Minha cabeça tá minúscula com esse cabelo pequeno. Essa música é linda. Minha cabeça não tá encostando na parte... Pretinha, não? Não. Nenhum dedo aí. É que nem o Rafael. Olha o voz desse cara agora. Você prefere ele ou eu falaste? Eu gosto dele, mas grato. Você gostou dessa mão, tá bom? Lucas, dá licença aí. Olha aí, rapaz. São todos? Olá, Nação Ranger! Olha aí, Ana. Olá, Nação Ranger! Você tem que falar nesse tom, viu? Agora. Você tem que falar nesse tom. Você... Você fala nesse tom primeiro aqui, Rafael. Depois você vai pegar aqui. Boa! Parabéns! Você vê? Quer ajeitei de novo? Para! Eu vou aproximar mais. Nos vemos no próximo vídeo... E... Eu ia falar desperte agora que você. Beleza! Nos vemos no próximo vídeo. E que o poder o proteja. Deixa eu fazer mais uma. Você vê que o Mega Virus tá... Peraí, peraí, peraí. Tô com um pouquinho. Beleza! Nos vemos no próximo vídeo. E que o poder o proteja. É assim que eu vou puxar aqui e fazer isso. Não, peraí, peraí. Beleza, então. Nos vemos no próximo vídeo. E que o poder o proteja. Você trocou de mão? Porque eu posso escolher. E que o poder o proteja é o que eu posso escolher 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 é o que eu